E com a proximidade dos Jogos Olímpicos, o governo está de olho na segurança e na saúde dos trabalhadores envolvidos nas Olimpíadas. Nesta terça-feira, foi fechado um acordo sobre trabalho decente. A repórter Carolina Rocha conta os detalhes. Dois termos criados para assegurar relações de trabalho decentes durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 foram assinados em um encontro que reuniu sindicatos de trabalhadores, representantes do setor de turismo e hospedagem e governo federal. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, participou da assinatura. Nós estamos reafirmando compromissos de assegurar respeito absoluto àqueles que, com seu trabalho, vão assegurar o sucesso das Olimpíadas e para a Olimpíada de 2016. Os quase 120 mil trabalhadores, homens e mulheres, que estão sendo convocados para que, com seu trabalho, em todos os níveis de atividade, deem o suporte necessário para que as Olimpíadas ocorram e com sucesso no Rio e no nosso país. da estrutura hoteleira, dos restaurantes, do sistema de logística, de todos os apoios de saúde, todos os apoios diretos e indiretos, de limpeza, de todas aquelas atividades que compõem o espetáculo desta dimensão, Nós queremos que essas atividades, que o trabalho, que será feito por vocês que estão aqui representando, por esses milhares de brasileiros e brasileiras, jovens, mulheres, idosos, todos vocês, nós possamos assegurar o respeito necessário em todas as relações de trabalho. Para garantir que esses compromissos sejam mantidos, foi instituído um comitê nacional de acompanhamento das relações de trabalho formadas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A ideia é que o grupo atue também em comitês locais na cidade-sede que vão receber os jogos de futebol, além do Rio de Janeiro, que são Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Salvador e São Paulo. Os comitês atuarão até 60 dias depois do término dos Jogos e poderão mediar possíveis conflitos coletivos entre trabalhadores e empregadores. Os termos assinados também trazem o compromisso dos setores em divulgar as normas que regem o trabalho no Brasil, por exemplo, em relação a contratos temporários, jornada de trabalho e a segurança nas atividades. Entre os compromissos está também a responsabilidade de combater o trabalho infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós temos diversas questões, questão de jornada e trabalho, que possivelmente haverá uma tendência dos empresários a aproveitar os mesmos funcionários. É um trabalho decente aos trabalhadores. Os empresários têm que ter lucro, sim, mas nós temos que ter a decência de nos respeitar.